E aí Aí, Cocota a namoradinha, Cocota eu sei nem é hora pra isso não viu? Tá gravando a cortina, tá vendo não? É hora sim, Cocota uma namoradinha mulher Vamos na moscadinha Para com isso, deixa eu trabalhar Que para o que, Cocota? Vamos aproveitar, mulher Vamos na moscadinha Não, eu não quero hoje não, pronto É o que a gente quer hoje, Cocota Reserva para o planeta apinar a roça Cocota, aproveita que está só nós dois aqui, Cocota Né? Cadê? Ah, menina, estou lá pra casa Toma, hein, Cocota Espera aí, mulher Vamos lá, Cocota Mãe, mãe Eita, meu Deus do céu, olha aí Eita, Cocota Está com um bocado de tempo que a gente não pode namoriscar direito, mulher Toda vez que a gente vai namoriscar, Cocota Chega alguém Essas meninas estão atrapalhando demais, mulher Calma, o sol é o que a menina quer Espera aí, minha Aqui tua mãe já vai Espera aí, Cocota Ei, Cocota Eu, hein Oi, meu filho, o que é? Conta o meu café, estou com fome, mãe Vem, vamos embora, vem Eita, coisa boa Olha, meu filho Maria, depois que se tem menino, que menino cresce e começa a falar, pronto Os pais não podem mais dar namoriscadinha que toda hora É mãe, é mãe E é só na hora A outra, na hora que está de noite que a gente quer namoriscar A dar acorda, fica chorando Toda vez é isso, a minha mãe É língua, né? É, carinha, minha corda, menina É só no cor, toma no que está ligado E olha lá, eu te mostro o nome que é essa moto, Leão É nossa É, tu? É nossa? Estamos lá, hein? Não E que diabosão da triste, cara Rapaz, eu estou injuriado, ó Injuriado? Tu acredita que está com um car de tempo que eu não namorisco mais a cocota Desde quando a menina nasceu Quando eu vou namoriscar com a cocota, a Dara chora Bota, pensa que não, cocotinha chega batendo na porta Não dá mais para a gente namoriscar não, doido É difícil Depois que o caba tem menino, o caba não se assossega não É vizinho para lá, é vizinho para cá Toda hora bate, bate nesse porta Na hora que eu for começar a namoriscar, bate alguém Começa a chorar, menino É, menino chorando É, gente, olha Pai, mas tu não é roceiro, não? Eu sou Então, chama a cocota para a roça, ó Namorar na roça? Namorar na roça, velho Eleo, será que é comer? Ora na roça que é bom, que é tudo calado Eleo, a última vez que eu namoriscuei na roça foi com a jumenta Eita, você até é doido, a cocota não sabe disso Sabe não, eu não era nem casado com a cocota Quando lá em pé de casa tinha uma jumentinha bem bonitinha, novinha, bichinha Eu ia para a roça, não sabe? Aí eu namoriscava com a jumenta, era bom Rapaz, você até é doido, você comeu de uma caralho Rapaz, tu vai para a roça, meu irmão Chega ela lá, ô Ei, cocota, vai lá deixar uma aguazinha para mim que eu vou para a roça Que hoje o feijão está bom de pegar, né? Eu mesmo vou convidar ela para apanhar o feijão Aí lá nós, de vez de apanhar o feijão, nós vamos dar uma namoriscadinha Ninguém vai atrapalhar Arruma lá um bancozinho lá, conversa Pronto Aí tu vai tirar todos os atrasados É, essa moto é bonita, né? É, depois eu vou ali inaugurar a minha moto Vai que eu vou convidar a cocota para a roça para a gente dar uma namoriscada Aí vai, tu Depois eu vou levar a roça Ih, eu posso não sair agora Pera aí, a bebê Ei, cocota, mulher Cocota, não te conta, pode ser uma esgrota desgrotada Minha irmã, posso contar logo? Cocota, não é que invadiu o diabo de um jumento lá na roça Cocota, está acabando com os nossos pé de feijão Tudo, mulher O que você está fazendo aqui? Corre lá, sou! Corre lá não, cocota Eu vim te convidar porque a gente tem que tanger o jumento Se for só uma pessoa, não vai porque Eu tanger para um lado, o jumento vai para o outro Aí duas pessoas, cocota Lá na roça, nós tiramos o jumento rapidinho E vai comer o nosso mil todinho E feijão, vambora Pois eu vou também Minha filha não vai não, que o negócio lá está é sério Se tu souber o tanto de abelha, marimbondo, cachimbondo, cachimbrema Está cheio dessas corras lá E o que que a menina isso é? Cocota, se nós quer nós, não aguenta, cocota Porque os musquitos só falta pegar nós Imagina essa menina Vou ficar aí dentro Vou ficar aqui dentro Fica aí, minha filha Vamos embora Bora Meu irmão, eu já lhe disse que aqui não dá certo Né, na cidade, aqui o povo são todos desconfiados Dá sim, minha irmã A gente arruma um doido velho Olha lá, tem um bimbo Vamos enrolar ele lá Não, meu irmão, eu já olhei de vir aqui Aquele dali não tem nem um centavo Olha a condição da moto dele Tu sabe o meu plano, né? Já sabe o plano Já sabe Ei, moço O que você está fazendo aí? É só um probleminha aqui na moto aqui Mas eu vou dar para arrumar Dá para arrumar? Dá Então, eu tenho uma proposta para você Para comprar minha moto Não, mas minha moto não está à venda não, senhora Passa direto Não, não é comprar moto Eu cheguei na cidade Eu quero ver como que estou fazendo os negócios aí Eu vi logo que a senhora não é daqui Então A senhora vem atrás de trabalho Isso, mas o meu trabalho é bem fácil Vamos lá Fiz um trabalho ali A moça já chegou lá Aproveitando tudo É rapidinho Coisa fácil Dinheiro fácil Dinheiro fácil? Aqui na Bela Água? É bem fácil Eu só preciso ler sua mão Ler minha mão Senhora, eu não sei nem ler, senhora Como é que eu vou ler minha mão? Não tem nem cabimento É fácil, senhora Eu ler sua mão E aí você me dá essa moto aqui Porque está dando tudo certo O pessoal está ganhando dinheiro aí E como é que vai ganhar dinheiro, senhora? Só ler na mão Como é que eu vou ficar rica, senhora? É, deixa eu dar uma olhada A senhora, na minha mão Não Vamos, senhora A senhora quer ler minha mão? Se eu estou falando que vai dar certo É porque vai dar certo Sim Vamos lá Senhora, senhora Senhora, muito obrigado, viu? Muito obrigado A senhora, meu Deus do céu A senhora foi um milagre na minha vida A senhora acabou de dizer bem ali Que meu pai não ia ganhar dez milhões de reais na loteria Ganhou Ele acabou de ganhar Que agora você é rica, homem Eu quero ser rica Dez milhões Não, muito obrigado, viu? Eu já estou indo Só vim agradecer pela senhora Muito obrigada De nada, moça Então, ler minha mão Embora, senhora Lê aí Pois é Você também vai ganhar dez milhões Eu vou ganhar, meu Deus Não digo negócio deles Eu vou comprar outra Fechado o negócio? Não, mas pera aí Mas como é que eu vou pagar a fome? É só me dar essa moto aqui, senhora Vai me dar? Vai E essa moto aqui vale quanto? Ah, essa moto aqui vale no valor de cinco mil reais Então, cinco mil reais Aí eu lhe dou a moto A moto você vai ganhar dez milhões Acabei de ver aí Agora, minha moça Vim agradecer que o rapaz acabou de ganhar É tantas pessoas que eu estou fazendo ganhar dinheiro Você nem imagina Ah, pois então eu quero comprar uma Ferrari pra mim Pô, negócio fechado Pô, negócio fechado, viu? Isso aqui é chave Obrigada, viu? Eu vou ganhar uma Ferrari Eu vou ganhar uma Ferrari Eu vou ganhar um Ferrari Eu vou ganhar um Ferrari Eu vou ganhar um Ferrari Ei, ei Eu vou ganhar um Ferrari Eu consegui, meu amor Cadê? Cadê? Cadê a chave? Não, não, por ali não Dá a volta aqui Eu vou ganhar um Ferrari Eu não tenho culpa do jumento entrar na roça, não Eu não te falei que aquela marragulha tá certo? Vai É o que, Cocota? E por onde que o jumento entrou aqui? Não tá tudo trancado então? Cocota, tu sabe que o jumento aqui eles são inteligentes e eles pularam Foi a cerca, mulher O jumento pula a cerca aqui Estou rindo errado de jumento aqui, viu? Entra, Cocota Vem embora procurar o jumento Corro embora mesmo Se ele comer meu miojo Eu vou bater esse jumento Procurar o jumento, hein Ei, Cocota O que eu? Ei, Cocota, deixei de falar um negócio Cocota, o único jumento que tem na roça É eu, Cocota Eu tava era mentindo pra nós dar uma namuriscadinha aqui dentro da roça No meio do milho, mulher Mas tu me tira lá de casa pra isso, Zé? Lógico, Cocota, que lá em casa a gente não pode nem namuriscar Toda hora tem um pra atrapalhar Tu quer ir fazer isso? Essa cor em roça até faz que é cor Cocota, aqui ninguém atrapalha Cocota, aqui tá, é bom, mulher Vai ficando bem, não tem ninguém esmalhando não, Zé? Vamos embora não cata Bora fazer domingo, né, Cocota? Vem, 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 Vem É, Cocota, cabeça, mulher, meu Deus Eu te disse que na roça tava era certo, mulher Ixi, Cocota O diabo tá com o cabelo, a Ana Cris Dispaça, dispaça, dispaça Despaça, dispaça, dispaça Cocota, meu irmão O que que vocês tão fazendo aqui? Meu irmão, nós estamos aqui apanhando feijão, mulher Tu não acredita que hoje eu quero fazer um baião de dois Feijão, eu tô vendo aqui só milho, não tem feijão aqui não, Cocota É porque nós apanhamos tudo, né, Cocota O que que tu quer, porque a beleza numa hora dessa aqui Tu atrapalhando nós trabalhar, mulher Ei, Cocota, eu vim te pedir pra um sapato que eu quero ir no aniversário, Cocota Ai, meu Deus do céu, aqui na roça a mulher vem pedir sapato Tanta hora que tinha pra tu ir buscar esse sapato lá em casa, mulher Tu me empresta, Cocota Empresta, empresta, eu guardo a roupa pra ela toda, Cocota Calma, velho, eu empresto, né, pega lá aquele branco, é Pois tá bom, Cocota Ah, eu já vou Cês tão enamorando, não é? Namorando, me respeita, rapaz Quem namora animado é jumento Pois tá bom, Cocota, eu vou pegar o sapato lá Vai, vai, pouca beleza, meu irmão E Cocota até na roça, Cocota Eu não acredito não, mulher Quem manda tu fazer roça perto? Cocota não é tão perto não, Cocota dentro do narco, mulher Esse negócio de estuço de namorar animado não tá certo, não Cocota, vamos é continuar nosso namoro, mulher que tá agora Eita, mulher, eu vou botar a camisa no chão Bota no chão Cida aí, tá viu? Cida aí pra cima de cima Tá bom, Cocota Viu a Cocota por aí não? A Cocota tá inventando ali ó, de tá apanhando feijão e milho, sei lá Feijão É, tô lá Quanto tempo o feijão acabou aí, eu só vejo milho O que que ela tá aprontando, Cocota? Tá lá, Marrosé da Roça, minha irmã Marrosé da Roça? É porque ela deixa a filha dela lá chorando A Dara tá se acabando de chorar, essa cunha sem vergonha, tá Marrosé da Roça A Dara chorando por esse vídeo, velho, que eu vou buscar meu sapo Eu vou janar, eu vou lá Tá bom Apá Fiz giro, meu assombequista Pera, Cocota Cara, o que que eu vou passar, você vai ficar, meu Deus do céu Tiverte, né Tu fica aí que eu vou lá viu Pai, lá só o ventre, cai, tiverte, tu Tiverte, meu Deus do céu Arrumada Arrumada Ah não, é doido, é só isso a sorte mesmo, meu irmão Arrumada Mas vem, a hora que eu chame essa vaga Oi senhora o que foi que aconteceu meu Deus Ei menina, eu quero te dizer uma coisa Tem uma sujeita lá tudo morrendo de chorar E tu, o que que tu faz aí com aquele Zé da Roça, aquele vagabundo aí, o que é, hein? Mãe, minha irmã, nós estamos procurando, é um jumento que o jumento... Tu anda é viçando! Minha irmã, não faz essas coisas não, será que tu não deixa pra andar fazer essa coisa de roça? Não faz não, tu faz sim! Minha irmã, atrás de um jumento, que o jumento entrou comendo o nosso feijão todinho! Quer dizer que o jumento que tu tá chamando, eu tô vendo ali é o Zé da Roça, ele é que é o jumento? Leve dessa coisa, mãe! Será que tu tá ficando aí ruim? Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu vou pra casa! Fica aí com aquele vagabundo que eu tô vendo acolá, viu? E não leva umas espigas de mim pra mim! Minha irmã, tá com duas horas que eu tento aí pegar mim e eu não consigo! Eu vou me embora, eu vou esperar tu com essas espigas de mim! Vamos, espera lá, que eu vou pegar mim mesmo! Mas será, rapaz? Não acredito não, doidão! Não precisa saber a do pão! Eu falei pra ele! Eu não te disse! Concosta, mulher! Pô, da hora! Os pessoal parece que sente até o faro, mulher! Fica toda hora atrás de tu! Mas eu te disse que em Roça não dava certo, Zé! Mas tu vai estar ficando doido! E cocota, já foi embora namorar? Não, agora não dá mais certo não, Zé! Já cortou o clima, homem! Esse tu de gente atrás de mim aí! E clima, cocota! Tu não tá indo esse solguide não, homem! Bora e ir embora! Eu não vou mais fazer nada não! Olha, cocota, na hora que a gente tem a oportunidadezinha, mulher! Ei, cocota, não faz isso aí não, cocota! Vem aqui, mulher! Olha, namoriscadinha, cocota, porque é isso, mulher! Eu já quero namoriscar, para com isso, cocota! Vem aqui, mulher! Vem aqui, cocota! Vem aqui, cocota! Olha, mulher! Tá fingendo namoriscadinha, meu irmão! Rapaz, isso é rápido! Cocota, meu amigo! Olha, cocota, não fica de surrar, mulher! Ei, cocota! Não tem que nós cair aí! Ei, cocota, ei, cocota! E que negócio de esse? Cocota, cocota, olha aqui, copa! Que homem, o que foi? Olha aí, cocota! Não deu para nós namoriscar na roça, não! Pois é! Vem aqui, cocota! Mas dá para nós namoriscar dentro do mato, que aqui é só sombra e é bem frio! E aqui, ninguém vai achar nós! A não ser que apareça uma onça, mas não vai aparecer! Ezer, tu tira essas ideias da tua cabeça, que eu avanho e me embora, que eu não vou fazer mais isso dentro do mato, nem de roça, nem de lugar, nem de lugar, nem! Cocota, só uma namoriscadinha, mulher! Nós estamos com mais de seis meses, que nós não sabemos o que é namoriscar, cocota! Ezer, tu não sabe que eu tô é doizinha! Eu sei disso, mulher! Olha, é ligeirinho! É ligeirinho, mulher! Vamos embora, cocota! Vai, mulher! Eita, pô! Hoje agora deu certo! Agora vai dar certo! Minha moça foi com o filho, meu amor! Ai, ai, ai! Ai, eu não pedi por minha moça, pedi tudo! Você gosta de mulher ler, meu amor? Eu só tenho pessoa para me ajudar! Vamos sair da roça, eu vou atrás dele! Ai, 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 ai! Ezer, pô! Vai te namorar com a cocota, eu peguei minha moça! Ai, 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 ai! Ezer, piquinho! Ai, piquinho, eu peguei minha moça! Ai, 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 ai! Eita, cocota, tá bom demais! Agora vai dar certo, mulher! Tira o vestido, cocota! Tira o vestido! Cocota, diabo, é isso? É um guarda-roupa, é? É não, quer que eu uso as sapos? O que diabo é, Léo? O que tu veio atrapalhando na hora dessas, Léo? Aconteceu uma tragédia comigo, cara! O que foi, Léo? O que aconteceu? Puta logo, seu! É não, porque apareceu uma mulher do nada, a mulher olha até esse tamanho aqui. O que foi que ela fez, Léo? Ela disse que é o cigano, e Léo, minha mãe, disse que eu ganhei 10 mil reais, logo não ganhei foi nada, e ela disse que não vai ter, vou ver minha moto. Léo, tu não ganhou 10 mil reais, mas tu pode ganhar agora uma supetada na tua bunda, Léo. Não! Como é que tu vem me atrapalhar, Léo? Ei, tu não foi essa mulher não, hein? Ela tá bem ali, porque ela começou a ver minha moto. E por que tu não pega tua moto com ela, Léo? Calma! Eu vou ajudar ele! Tem golpe em cima de golpe! Eu vou ajudar ele, pode não! Meu Deus do céu! Todo mundo ajuda, todo mundo, mas ninguém me ajuda! Ave Maria! Será que não tem nem a jumetinha por aqui? Vou dar uma voltinha pra procurar. E aí Vou confiar em tu, vai dar certo mesmo, não vai? Eu tô te dizendo, faz do mesmo jeito que eu te falo! Não, eu vou fazer do mesmo jeito, é do mesmo jeito? É! Eu quero que não tenha certo! Vai, vai, vai! Vai! Porra, mãe, meu irmão! Eu fui prego, meu Deus! A senhora não tá vendo como é que é as coisas? A única vez que a gente consegue arrumar alguém pra enrolar, ainda traga uma moto velha dentro. Que nem funcionar, não funciona! Eu fui prego mesmo! Tem uma saída aí! Olha lá! Que nem aquele homem que eu tava andando rolando, mãe! Oi! Vocês por aqui! Porra, é você! Que bonito! Pois é! Olha essa moto aí! Ela só via dando prego comigo! Ela desse jeito mesmo! E quem é essa moto aí? Essa moto aqui é meu! Acabei de ganhar agora, nesse exato momento! Como? Como? Como foi? Eu cheguei lá em casa, a minha galinha botou ovo de ouro! Ovo de ouro? Isso não existe, não! Vai me chamar de mentiroso! Eu gosto de matar a galinha! Mostra aí! Mostra aí, Léo! Cala a boca! Quem tá aqui! É um do coelho aqui, enroladinho! Tá aqui! Mostra aí, moço! Ovo de ouro! Eu tô mentindo! Pera aí! Então não me chamem de mentiroso! Bora fazer negócio! Bora fazer negócio! Não tem negócio! Não tem negócio nesse ovo de ouro, não! Vamos trocar a moto na galinha! Não! Não! Deus me livre! Eu tô vendo já! Eu tô vendo aqui! Eu tô vendo aqui! Tá vendo? Tô vendo! Tô sentindo! Agora vai ser... Melhor ainda! Um avestruz! Daquele tamanhão! Daquele tamanho enorme! Meu Deus! Eu não acredito no negócio desse! Agora vai ser ovo de diamante! Ovo de diamante! Isso! Meu Deus! Eu não acredito no negócio! Mas só vai dar certo, né mãe? Se tu trocar na galinha! Se trocar? A moto na galinha! Pode deixar a chave! Dá a moto aqui! Deixa a moto aí! Dá a galinha! Nós vamos lá! Dá pra ele! Dá pra ele! Vamos lá! Vamos lá! Vou levar vocês lá agora! Lá nessa galinha! Me espera aí mamãe! Me espera aí mamãe! Cadê o pão? Cadê o pão? Cadê o pão? Ei, seu pão! Ei, seu pão! Ei, seu pão! Ei, seu pão! Ei, meu irmão! Não acabou não! Eu já não aguento mais! Eu já estou meia hora nesse sol aqui! Aguenta só mais um pouco! Ele disse que a galinha só põe se estiver no sol quente! Tem que ser no sol mesmo, né? Tem que ser! Ei, mãe! Eu vou ver se essa galinha já terminou! Vamos lá! Me joga aí! . . . Vai embora! Porra, mãe! Tem ovo normal aqui! Mãe, nós vamos embora sim! Nós vamos por um enrolador! . . Tchau.